De volta com o Espaço Feminino e olha, é o seguinte, já já cada uma com seu versículo na ponta da língua. Hoje a gente está falando sobre pessoas infantilizadas, mulheres, homens infantilizados, pessoas que realmente entram numa rota de evitar o crescimento, se intimidam diante do crescimento, acham que não conseguem crescer, que não vão conseguir fazer, isso não é verdade. Há possibilidade sim, da gente começar essa caminhada. Agora, o que a gente tem que encarar é que realmente é complicado, porque o estar infantil é estar o tempo todo achando que precisa de proteção, que não consegue entrar numa caminhada de que eu consigo andar, eu consigo fazer, eu não vou me machucar, eu não vou me perder, eu consigo direção, se eu precisar de ajuda, eu vou pedir. Mas eu tenho que ter um movimento desse e de crescer. Agora, é engraçado, né? É assim, manter-se numa posição de infantil, é claro que é mais gostoso, é claro que é mais prazeroso, né? Que crescedor tem que enfrentar. Que crescedor tem que enfrentar. Crescedor. Exatamente. É árido às vezes, né? E querendo ou não, quando a gente é infantil, a gente só aconchego. É, mas o que a gente quer que é inspirar, você que está em casa e que realmente está caindo a ficha, está enxergando assim, caramba, é hora de cortar o cordão umbilical. É hora de crescer, é hora de fazer alguma coisa. Aqui, nós queremos te inspirar o seguinte, é, dentro de uma realidade, porque a tua fé não é burra, vai doer, vai doer, vai doer, vai doer, mas é uma dor necessária. Amém. É aquela carta que Paulo escreve aos Coríntios, falando da tristeza segundo Deus, né? Que ela mexe, ela quebranta, ela traz um movimento, porque não há nada mais inteiro do que um coração quebrantado. Ah, que lindo, é verdade. Mas é uma tristeza que leva você ao arrependimento, que é a mudança da mentalidade. Eu era assim, mas agora eu não sou mais. É mudança, é metanoia. E tem a tristeza segundo o mundo, que é aquela tristeza, ai, ai, aquela tristeza dói demais, e fica no remorso, e fica patinando ali na angústia, ao invés de criar o olhar para o crescimento. Não recebe o perdão, não se perdoa, não segue em frente, né? Vai doer, vai doer, mas é hora de crescer, é hora de crescer, e começa hoje. A gente só amadurece com o sofrimento, o ser humano... E tem uma coisa interessante também, que a pessoa que está vendo esse programa agora, a nossa amiga que está assistindo, ela pode dizer assim, ah, oxa, fulano é infantil, então seja você a fonte de inspiração para fulano deixar de ser infantil, para fulano crescer. Como? Se eu vou te dar estratégia, para você ser benção na vida daquela pessoa. Sim. Ah, isso aí não, não, isso aí não tem nada a ver comigo. Mas fulano é infantil, então seja você a inspiração para fulano. Já é infantil, achar que o outro é infantil. Mas tem, né? Não, já é infantil ficar apontando o que você tem que... Enfim, a ideia aqui é assim, é que se você percebe algo no outro que é infantil, gente, todos nós temos alguns... Alguns... Que é uma coisa que a Alexandre tem falado comigo, amor, para com esse negócio de ficar... É, olha o carrinho, tudo inho, in, para, amor, para com o João. Filho, olha o carrinho, você quer o papá? Você quer o... Que, que, a Alexandre? Não, amor, cada comida, olha o carro. Gente, isso... E eu estava vendo uma psicopedagona falando, que a gente, até para ajudar as crianças a desenvolverem a fala, é muito mais difícil cair inho, inho, do que falar a palavra, carro, carrinho. Muito mais fácil, carro. Então, assim, a gente tem que mudar muito, né, gente? É, mas olha só... Estamos em obra, estamos em obra, tem gente que ainda vai passando mal hoje, pastor, ainda vai passando mal, sabe? E ficava assim, ah, eu vou desmaiar. Não, perto de mim você não vai desmaiar. Não, mas eu sempre desmaio, mas você nunca desmaiou perto de mim, você não vai desmaiar. Se eu desmaiar, você vai me pegar. Até porque eu não vou, não. Não, não vai desmaiar, tem gente que fica assim, eu vou desmaiar, eu vou desmaiar. Mas, ó, agora, tá, vamos lá. Você, Joyce, até está colocando aqui. Percebeu alguma coisa que não está legal, é hora de consertar. Mas, a ideia é assim, no movimento de ensinar o outro, de ajudar o outro, você sempre tenta se colocar no lugar da pessoa. O quanto que é difícil também, porque às vezes a gente entra numa abordagem meio, meio tosca, né? É, meio tosca, meio agressiva, é. E não vai resolver, né, pastora? Não vai resolver. Cresce agora em nome de um dia 2! Para com isso, parece uma criança. Eu te revelo! Aí, quer dizer, a pessoa, primeiro que a pessoa vai, já está infantil, vai... Pode desmoronar. Pode desmoronar, né? Com certeza. Aí vai achar que não tem mais força mesmo. É você levar, assim, o seguinte, olha, eu vejo que... Vamos supor, você está vendo que a pessoa tem o lá, o embaraço todo da infantilidade? Aí você entra pelo lado do erguer, né? Ó, eu vejo que você tem potencial, eu vejo que você consegue, eu vejo que você é forte, eu vejo que você vai conseguir, que você é capaz. Mas a pessoa vai dizer, ei, caramba, ela está enxergando o que eu não enxerguei. Ao invés de estar depreciando, você é uma criança, você é um infantil, você é um mimimi. Vai pelo outro lado, né? E fala dos sentimentos, eu me sinto assim. Quando você faz isso e isso, não me sinto amada, né? Não me sinto, é, é, é... Que está dando valor às minhas emoções, às minhas atitudes. Gente, precisamos ir ao versículo. Vamos começar, pastora Gisela. Gisela. Primeiro é Pedro 2, versículo 2 e 3. Como crianças recém-nascidas, desejem de coração leite espiritual puro, para que por meio dele cresçam para a salvação. Agora que provaram que o Senhor é bom. Aleluia. Deus é bom. Pastora Márcia, vamos lá. O versículo em um tom da pastora Márcia. A gente espera um pouquinho. Cresçam, porém, na sua graça e no seu conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A ele seja a glória, agora e para sempre. Amém. Segunda Pia, do 3, 18. Maravilha! Neide Pires. Que linda. Versículo de Neide Pires. E o versículo está lá em Jeremias 17, 10. Eu sou o Senhor que sonda o coração e examina a mente, para recompensar a cada um de acordo com a sua conduta, de acordo com as suas obras. Está bem. Lembrando que Jeremias estava na antiga aliança e essas obras eram as obras que Jesus cumpriu para nós. Muito bem. Joyce. Vamos lá. Ei, grande. Vamos lá. E você, meu filho Salomão, reconhece o Deus de seu Pai e sirva-o de todo o coração espontaneamente, pois o Senhor sonda todos os corações e conhece a motivação dos pensamentos. Se você o buscar, o encontrará, mas se você o abandonar, ele o rejeitará para sempre. Eu acho que não era esse, mas ficou esse. Primeira Coríntia. É a primeira Crônicas. Crônicas. Não era esse, não? Não, 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 não. Ah, gente. Já me conhece. Não, não, não. De repente eu posso ter colado errado lá para a Donny, né? Pode ser. Ó, vamos ao intervalo e a gente volta de chá. Esse é o bloco do Fui. Fui! Só que eu uso um minuto. Ó, que o Senhor te abençoe e te guarde, será um excelente final de semana, cheio de fortalecimento do Senhor, cheio de crescimento e nada de ficar com medo de crescer, porque é importante e necessário. Vamos crescer? Vamos lá? Vamos nos aproximar dessa palavra linda e maravilhosa? E não esquece de ir para a igreja. Amiga, eu vou crescer, eu vou crescer. Lembra que eu não sei, eu não sei, eu não sei, eu não sei. Beijo no coração! E como é que eu vou crescer, eu vou crescer. E não vai parar de crescer, crescer, crescer. E quando eu estive, não é assim, quando eu estive criança. Eu não me lembro, né? Gente, eu tenho tempo, Jorge. Eu quero mais, mais alegria. Mais, mais boas novas. Mais, mais paz de Deus pra mim. Tchau, tchau. Tchau, tchau.